O Puff Daddy, tão ruim quanto Epstein, diz policial que viu suas salas de sexo e câmeras escondidas durante a invasão da mansão de Miami. Novos detalhes sórdidos surgiram sobre as chamadas salas de sexo que Puff Daddy supostamente mantinha em sua mansão em Miami, cheia de brinquedos sexuais, equipamentos de bondage, câmeras escondidas e lingerie. De acordo com uma fonte federal que disse que o rapper, desgraçado, é tão ruim quanto Epstein. Um dos agentes do Departamento de Segurança Interna que ajudou a invadir a residência do Puff Daddy na Flórida alegou que o magnata da música tinha cômodos claramente dedicados ao sexo, com câmeras por todos os lados. Então, se você tivesse essas festas de sexo, você seria gravado de todos os ângulos possíveis, incluindo ângulos dos quais você não teria conhecimento, disse a fonte referindo-se às orgias que às vezes duravam dias, que eles chamavam de freak-offs, onde vítimas drogadas eram supostamente forçadas a fazer sexo com garotos de programa. Olha isso aí. Então, você tem aqui o Puff Daddy, você tem aqui o Jeffrey Epstein. Olha isso. Internamente, os policiais disseram que vêem muitas semelhanças entre o Puff Daddy e o Epstein. Os financistas, bem relacionado, que cumpriu pena por traficar dezenas de meninas em Nova York e na Flórida. Epstein, que guardava o julgamento por acusação adicionais, morreu em sua cela em 2019. Na terça-feira, Puff Daddy foi acusado de tráfico sexual federal, extorsão. De acordo com a acusação bombástica, ele supostamente coagiu suas vítimas femininas à sessão de sexo de dia inteiros, como parte de seu suposto padrão de abuso que remonta o mais de uma década. Aí eu tenho umas fotos, né? A acusação alegada que as mulheres, algumas das quais ainda eram adolescentes, ou seja, olha, adolescentes de menor, tá? Foram coagidas a sessões de sexo freak-off com garotos de programa que muitas vezes eram gravadas enquanto o produtor musical se masturbava. Mas a fonte federal disse que, post que, às vezes, Puff Daddy supostamente apenas assistia às brincadeiras de outra sala. Ele também conseguiu assistir à ação remotamente em seu telefone, transmitindo para uma TV em outra parte da casa, disse a fonte. Ele não precisava estar no quarto quando o sexo estava acontecendo, embora ele estivesse frequentemente. Os funcionários de Puff Daddy supostamente ajudaram a facilitar as sessões de tratamento de doentes organizando viagens, reservando quartos de hotel onde elas aconteceriam abastecimento aos quartos com suplementos, incluindo medicamentos, óleo de bebê, lubrificantes, roupas de camas extras. Temos evidências de que essas mulheres não se sentiam livres para ir embora, disse o oficial da polícia. E é evidente em vídeos de que algumas das meninas estavam claramente fora de si quando esses homens faziam sexo com elas. Aqui está o que sabemos sobre a acusação do Puff Daddy. Foi preso em um hotel de Nova York por agente de segurança interna 16 de setembro. Os promotores alegaram que Puff Daddy participou de tráfico sexual. Puff Daddy teve o pedido de fiança negado e está sob vigilância de suicídio. Você lembra o que aconteceu com o Jeff Epstein? De acordo com as matérias, o Jeff Epstein, ele morreu. O interessante é que quando ele morreu, não sei se você sabe muito sobre a questão do Jeff Epstein, é que os guardas que faziam a... Não fala rota, como é que fala? Os guardas que falam... Acho que é a rota, né? Eles faziam a rota... Acho que tem um nome diferente. Quando o guarda tem que passar em frente a sela da pessoa... Como é que fala a palavra, né? É uma... As rotas deles, né? Mas tem um nome, tem um nome aí diferente. Então, a ronda, isso, ronda, ronda. Os guardas faziam a ronda, né? E tinha a câmera filmando porque o Epstein também estava sendo observado para a questão de suicídio. Então, tinha a câmera para a sela dele e os guardas faziam a ronda. uma coisa incrível. A câmera deixou de funcionar e o guarda não foi fazer a ronda no horário que o rapaz foi morrido. Entendeu? Você fala assim, porra, porra, vou acreditar numa história dessa? É coincidência, né? A câmera quebrou e o guarda não fez a ronda no momento que o cara morreu. Vocês querem que a gente acredite que isso aí foi... Ele realmente foi morrido, né? Pelo amor de Deus, né? Ele foi morrido. E por quê? Porque a mesma estratégia do Epstein é a mesma estratégia do Puff Daddy. Ou seja, levava os menores, levava as pessoas e fazia essas orgias em sua ilha privada, em suas casas, suas monções e gravava todo mundo. E aí era aquele trabalho de chantagem, né? Ou você me paga ou a gente tem esses vídeos de vocês aqui fazendo essas coisas aqui. E aí você envolve políticos, envolve bilionários, envolve milionários, envolve essa gente de Hollywood, entendeu? Envolve toda essa corja, tudo por trás. Então, por que que o cara acabou de ser preso e aí ele está em... estão observando ele para ele não ser morrido? Por quê? O cara foi preso, todo mundo que é preso, o cara é morrido? Entendeu? Então, todo mundo sabe que é uma queima de arquivo. E é a mesma coisa agora. Ele está em perigo de ser uma queima de arquivo. Por quê? Porque ele sabe muita coisa. Ele teve junto com muitos políticos. Então, esses políticos estão com medo de que ele revele. tem bilionário que está com medo que ele revele. Ele tem vídeos guardados em vários lugares. Onde estão os... Porque o cara era um monstro, um monstro, e tem muita gente por trás. Será que outras pessoas irão cair junto? Não sei. O negócio é sinistro. Entendeu? O negócio é sinistro. A gente observar o que está acontecendo, imagina você. e claro, pessoal, eu não posso falar tudo sobre isso. Porque não pode. Porque tem gente muito grande envolvida. Mas, lá na trincheira, a gente vai falar tudo. A gente vai falar mais. Hoje à noite, a gente vai falar sobre a picadinha, que a gente ia falar ontem, mas teve o debate. E vamos falar também, na próxima, a gente vai falar sobre isso aí. O Epstein e o Pafdere. Falar de uma forma mais aberta. Se você não sabe nada sobre o Epstein, vá no Netflix, no Netflix tem um... É um por cento do que aconteceu. Mas você vai ter uma ideia. Você vai ter uma ideia. E é engraçado. Você lembra aquele... O João do Capeta? Lá, o amigo do Barroso? Vocês lembram quem era o João do Capeta, amigo do Barroso? Vocês lembram disso? Então, o João do Capeta, ele fez isso no Brasil. Nos Estados Unidos, quem fez isso é o Epstein. Quem fez isso é agora o Pafdere. também tem aquele cara, o Araceli. Cara, muitos desses estão caindo, tá? Vários desses estão caindo. E o problema é que eles caem e caem sozinhos. E aí existe a queima de arquivo. Esse que é o problema. Entendeu? Então, o João do Capeta, ele fazia a mesma coisa no Brasil. Só que aqui envolve... Não sei o envolvimento da classe mais alta no Brasil com o João do Capeta. Mas aqui você tem a classe mais alta dos Estados Unidos envolvida em tudo isso. Orgias o tempo todo. Então, uma coisa assim que você olha e fala assim, cara, eu pensei que isso é coisa de filme. Cara, eu pensei que isso é coisa de fofoca. Cara, eu pensei que isso era teoria de conspiração. Queria eu que fosse. Queria eu que fosse. Mas não é, não. É coisa séria mesmo. É coisa... É coisa do mal mesmo. É uma coisa muito séria. Então, nós estamos falando que está envolvido pequenos, mulheres, homens, jovens, velhos, tudo envolvido. E quem é que está por trás disso aí? É muita gente, pessoal. Muita gente. Pode ser, Fábio, um efeito dominó onde vários bilionários caem? Pode. Mas eu acho difícil porque o sistema está por trás. o próprio sistema está por trás. está por trás.